O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? O que é que... Eu já estou ficando queimado com vocês. Eu não aguento mais. Eu tô ficando nervoso. Eu tô nervoso. Eu tô comendo dela. Mas, gente, acontece o seguinte. Eu tô com uma recepção grande aí dentro. Entendeu? Uma festa de aniversário. Eu preciso de um bolo dentro de meia hora. Ah, isso daí é um bolo a meia hora, papilombeta de Niterói. Meia hora! Eu mato! Eu vou me queimar. Tô ficando queimado. Tá legal. Meia hora! Meia hora! Meia hora! Eu mato! Eu mato! Quem roubou minha cueca, vai fazer pra mim. Vamos caprichar um bolo com o homem aí? Vamos trabalhar direito. Vou amalhecer um bolo caprichado. Restaurante aqui é selecionado. Vou ler aqui no Monopólios. É. A receita é uma coisa. Então, de onde começa? Açúcares! Açúcar. Açúcar. Duas colheres e meia. Duas colheres. E meia. E meia. E meia. Agora. Colher de pão. Pegue a colher de pão. Pegou a colher de pão? Agora bata. Quem? Aí! Aí! O que você me mandou? Mas também é, mas literalmente é colher de pão. Não tá pra fazer nada. Não tá pra fazer nada. Não tá pra fazer nada. Deixa que eu faça sozinho. Tá pra, tá pra, tá pra, tá pra, tá pra... Cai um zero no chão. Vai três, nós fora nada. A um. Mas peraí. Peraí. Por que você não abriu? Eu já sei que é que nem do ovo. Eu vou abrir. Agora, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou ler. Agora, o que é isso? O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Tá escrito aí. Tá escrito aí. O que é que é isso? Pegue o ovo, põe a clara e gema. Agora, mexe. Mexe. Hã? Mexe. Hã? Mexe mais. Mais um pouco. Mexe bem até aparecer o fute. Eu não sei se vai fazer coisa nenhuma. Mandou mexer até aparecer o fute. Só sei que ele não sabe fazer mais nada, rapaz. Vê que tem o resto aí. O que é que tem mais agora? Pega tudo e põe no forro. Hã? Pega tudo e põe no forro. Tudo? É. Então... Não aguento mais isso! Eu já estou ficando queimado! Eu já estou ficando queimado! Vamos! Vem! Agora eu garanto que ele vai ficar queimado. Eu já estou ficando 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 queimado. Obrigado.